Paredão do Ilha Reis Olha, chegou o dia, tá tudo preparado O campo já tá lotado e hoje tem junto o papão E a torcida já tá preparada Toda uniformizada pra partir o mangueirão Liguei pras gatas, tá tudo combinado Paredão já tá ligado e hoje eu sou patrão E no comando, viado, picajú Levantando a torcida do papão da Curuzu Passou pelo primeiro, já olhou pro zagueiro Teu traço veio invocado e já topou de lado Fizeram lançamento e não tinha impedimento Tá de frente pro goleiro E a torcida grita com Iago Pikachu é o matador da Curuzu Iago Pikachu, a torcida quer mais um Iago Pikachu é o rei da Curuzu Iago Pikachu, bicho, papão da Curuzu Iago Pikachu e o papão da Curuzu Iago Pikachu, a torcida quer mais um Iago Pikachu é o papão da Curuzu Iago Pikachu e o papão da Curuzu Pra tocar no paredão Em nome de Veste Pará A loja que veste o Ilha Reis Iago Pikachu e o Iago Pikachu Olha, chegou o dia, tá tudo preparado O campo já tá lotado e hoje tem jogo do papão O momento tá de frente pro goleiro E a torcida grita com Iago Pikachu é o matador da Curuzu Iago Pikachu, a torcida quer mais um Iago Pikachu é o rei da Curuzu Iago Pikachu, bicho, papão da Curuzu Iago Pikachu e o papão da Curuzu Iago Pikachu, a torcida quer mais um Iago Pikachu é o papão da Curuzu Iago Pikachu e o papão, papão mais um